A Polícia Civil do Sul de Minas prendeu ontem dois suspeitos de participação numa quadrilha de roubos na zona rural. Olha, morar na roça já é difícil, mas com quadrilha roubando é pior ainda, hein? Foram expedidos mandados de prisão contra os suspeitos que foram presos em São José dos Campos e também em Joanópolis, no estado de São Paulo. Um terceiro envolvido já tinha sido preso. Eles são suspeitos de roubos em Camanducai, aqui no Sul de Minas e também em cidades vizinhas. O delegado responsável por essa investigação, Bruno Godói, Barone e Miguel, tem mais detalhes. Vamos ver, balança aí. Essa organização criminosa rendia moradores e funcionários de propriedades rurais, os mantinham sob ameaça de arma de fogo e agrediam fisicamente e psicologicamente essas pessoas, enquanto subtraíam tratores, veículos e outros equipamentos agrícolas. A investigação começou há nove meses e, através de um trabalho de inteligência policial, realizado por toda a equipe, envolvendo investigadores e escrivão de polícia, foi possível a operação policial que resultou na prisão desses indivíduos. Durante esses nove meses, também foram recuperados três tratores, dois veículos e um caminhão. É, os bandidos saem do interior de São Paulo achando que vai conseguir roubar fácil no terreiro de Minas. A nossa polícia que está trabalhando não está na... A polícia não está de quarentena, viu?